A Superliga, criada por 12 grandes clubes da Europa, entrou em crise e praticamente naufragou antes mesmo de sair do papel. Uma competição anual praticamente fechada, com 12 grandes camisas do futebol europeu e apenas 8 vagas em aberto, praticamente eliminando a participação de equipes e nações menos ricas, contrariando a possibilidade de classificação que hoje existe na Liga dos Campeões, mais importante e tradicional competição do continente. As reações contra essa espécie de Liga dos Clubes bilionários vieram de todos os lados. Autoridades como o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, a União Europeia de Futebol, que coordena as competições continentais, e os próprios torcedores dos clubes envolvidos. Sentimento muito bem explicado pelo espanhol Pepe Guardiola, técnico do Manchester City, uma das equipes que fariam parte da Liga Milionária. Não é um esporte quando a relação entre o esforço e o sucesso, o esforço e o recompensa, não existe. Então, não é um esporte. Então, não é um esporte quando o sucesso é já garantido. É um esporte quando não importa se você perder. E não é verdade. Quando uma equipe luta, 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 chega no topo e depois não pode ser qualificado, porque o sucesso é já garantido apenas para poucos clubes. Os britânicos foram os primeiros a abandonar a ideia. Manchester City, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Liverpool e Manchester United abandonaram a proposta. A crise levou à demissão do principal dirigente do United, um dos idealizadores do projeto. Seguindo os passos dos ingleses, o Atlético de Madrid, da Espanha, a Internazionale e o Milan, da Itália, também anunciaram que não vão mais participar. Como já não tinham o apoio dos clubes alemães e portugueses e também do Paris Saint-Germain, da França, restam na Superliga apenas Real Madrid e Barcelona, da Espanha e Juventus, da Itália. Na prática, a ideia durou pouco mais de 24 horas.